Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galera, e aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente pra vocês E na suma eleva gol strike 2013, vamos continuar nossa quinta temporada do duelo de inscritos Lembrando que já estamos nos jogos de volta, já completamos todos os jogos de ida, agora estamos nos jogos de volta E estamos no sétimo jogo da fase de volta rapaziada E vamos conhecer os times de hoje, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blast inscrito Já vem que aquele like no começo do vídeo pode fortalecer, não é inscrito, se inscreve, se já é, compartilha Bastante like, bastante compartilhamento, bastante comentário, comentem bastante Que o Youtube vai entender que o canal é relevante e vai começar a divulgar mais Bastante like aí galera, clica no sininho aí e vamos aqui, vamos ver os times que irão jogar hoje E hoje eu vou jogar com o time do inscrito, que é o nome desse time aqui, é Eternal Blizzard G E ele vem com Rokokou no gol, Koguri, Hidikata, Kazemaru e Tsunami na defesa No meio de campo tem o Shadow, Sakuma e Kiki no ataque, Someoka, Goenji e Fubuki Então isso aqui é o Eternal Blizzard G do inscrito Free Fire Squad Esse time aqui perdeu no primeiro jogo por 5x2 E vamos ver, a gente tem que ganhar de qualquer forma hoje E vamos ver contra quem a gente vai jogar E a gente vai jogar contra o time do inscrito Mateus Rodrigues O nome desse time aqui é Dark Relâmpago Ele tem o Genda no gol, Kazemaru, Hidikata e Domo na defesa Kido, Matsuno, Fubuki e Endo no meio E o Kimura, Ikinose e Someoka no ataque Então isso aqui é o Dark Relâmpago do inscrito Mateus Rodrigues Esse time ganhou o primeiro jogo por 5x2 E boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão Como tá sendo os jogos dessa quinta temporada rapaziada Vamos que vai matar o jogo aleatório como sempre Sem mais delongas, vamos para a partida de hoje Boa sorte aos dois times aí Esse time que eu vou controlar hoje, ele perdeu o primeiro jogo A gente já tá na desvantagem porque ele perdeu de 5x2 A gente tem que fazer uns golzinhos aí, mano Se não... Vamos lá, vamos lá, vamos fazer a bola rolar Começa a partida aí, a bola começa a rolar Vamos que vamos, Kazemaru toca passar Como que já bateu a ponte de caixa O Kogurinho toca pro seu Melco aqui Pede a bola pro seu Melco, rouba a bola pro seu Melco novamente E toca pro... Takuma que toca pro Benco, a bola volta pro Fubuki Já toca pro Kido E o Fido já tenta dar um dedo ali no vazio Pra quem não tem nem pra ele driblar Mas ele tenta fazer ali pra carregar o seu Otopê, né? Ele é doido E ele já começa a carregar o Otopê, né? E ele vem a primeira vez em cima do dribbling dele Ele vem pro ataque E vamos trocar a nossa primeira Risatsu combinada E vamos trocar a nossa primeira Risatsu combinada Koudei, Penguin E aí a bola vai chegar fraca no Vista que causa também das surpresas bestiais, defende, ele segura o nosso turismo imperioso que ajuda doendo e já manda a bola para o Jikata, mas o Jikata perde a bola que já vai derrubar, mas o Koguri tá ali, Impacto Dragon, Clash, antes do Mate Cup, o Joguri é que a gente usou o Koguri. Boa bola, nem passou, velho, boa, é, e lá vem o Ikeru, o Koguri, o Koguri volta a bola para o Koguri, lá vem a gente tentar novamente, total chute do Rococó, velho, por quê? Porque só tem rosa, tá por isso, e a bola saiu, ainda sei que o meu goleiro chegou, toquei a bola errado, vamos aí, toca a bola, toca a bola, e olha quem tá aqui, o seu, caiu seu meu que já vai pro ataque, tentando carregar o seu status, vamo que só, 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 v Terceira! Joga! Sparkle Wave! Sparkle Wave! Astalovem, você lava esses pretos belchais... Bistofung! Bistofung! ÉゴOL! Naou, segura a nossa poder! Y постou! Sua TV! Par eterno brisado G do Free Fire Squad! Zero para daqui relâmpago do Mateus orario de Rizal! Si, gode! Kaijo do primeiro tempo! O jogo segue 1 a 0 e lá vem o Endo com o topo do Megaton. Megaton, head! A gente vai falar pra longe, a gente não usa a nossa level 2. Toma, Michel. Gostou, hando! X! Vamos tomar um fantasma de cave. Olha o suficiente pra gente defender. Vamos tocar a bola pro Kazimaru e vamos tentar o furaco. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Tchau! Ono com o melhorado, Kazimaru vai para a bola pro. Tchau, Tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a bola passa, vamos, vamos E foi o suficiente pra defender E o Gator já tem dar mal contra-ataque E a bola cai no pé do Wikinose Vamos rir de capta, não consegue Já vem o juiz do Wikinose do Made Cup Vou usar minha level 1, a mão fantasma É o suficiente Boa, Rocococo, suficiente, velho Ai, 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 vai, vai Vamos rir de capta, vamos tentar com nossa jogada combinada com o Wikinose do Wikinose Boa Vamos nem dar, velho Vamos nem dar, velho Dois para o Eterno Brisa de G do Free Fire Squad Zero para a Dark Relâmpago do Matheus Obring Aos 23 do primeiro tempo 2 a 0 a gente tá vencendo Tamo vencendo Vamos aqui, entra aí no comentário Bom, não tem, velho A boa parte do time! A boa parte do time! A boa parte do time do time do time! É o que eu vou fazer nesse momento! Um time do time do time! A melhor parte do time do time do time do time do time do time do time! É o que eu quero fazer! Eu não sei! Ah não! Pega nóis! Pega nóis! Entendeu, velho! Tem o Kazemaru que não pega a bola! E manda a bola pra quem? Tá impedido! Vamos lá! Javar! DRAGON! CRASH! Empate o dragão na cara do rococó! Mano, barriga a diminuição! Vou de level 2, mano! De level 2, já tomou um de level 1, mano! Pega nóis! E é gol! E basta! Pega nóis! Dois para Dark Relâmpago do Matheus Rodrigues! Dois para Eterno Brisa de G do Free Fire Squad! Mano, o que tá acontecendo? Estamos aqui tomando gol de level 1, mano! Dos caras, velho! Caramba, mano! Essa... 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 Tô surpresa! Vocês são os mais grandes! Tô... 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 Em... Tô... Tô... Ah! Cross Drive! Cross Drive! Mano, não é possível, velho. Mano, não é possível. Ele tá tomando cada jogo pouco, mano. Os gols que a gente tomou foi... Eu vou matar level 2 e os caras violenta 1. É bom, mano. O Engels não é de tanto, velho. Tá até mês agora, mano. Os caras ficam level 1, mano. Não, não é possível. Ai, que noz. Flame Dance! Mãe... Tá. Toma. Mais a bola, mais a bola, mais a bola, mais a bola. Como é Shadow? Como é Shadow? Como é Shadow? Como é o Speed? Ah, mania. Viagem na frente. Ah! Dark Tornado! Traclons. Seria, moleque. BGQ BGQ POR Então eu toco Embrapado Estou no botão Com oito Você é o seu principal time E aí A gente não conhece! Háááááááááá! É, avareta! Certo, vamos obter! Certo! Certo, vamos obter! Vamos obter! Pelo que vai, certo! Vamos atrapalhar! Ah, quase vai! E vai mudar! Agora é novo! Agora é novo! Não, mas ainda não monta as almas, velho! Boa, Rococo! Vamos lá! Me dá logo essa barrinha! Tu tá louco, mano? O que eu tô fazendo? Vamos, Shadow! Boa, Shadow! Vamos, Sakuma! Não vou desistir! Eu tô começando a desistir! Não sei porquê, os caras não deitam E porra, chanku Tô tentando soltar o... Vamos, saco, mas agora vai, saco Não é preciso Mano, é a jogada como nem eu, ele papete é o... Opa, chofume Ele está defendendo meus resultados mais caros Agora vai Vamos, sim, me arrependo, se eu entrei no contigo Já que ninguém vem, eu vou avançar Ninguém quer me ajudar, velho Fica esse perigo, eu sou um Eu sou um perigo Vamos demandar os peguinhos imperiais em um Bacchon 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 Deixam aí os meus peças de jogada combinada também, galera Bacchon 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 Finalmente passamos pela defesa do Genda Três para eterno brisade de Edu Free Fire Squad Bacchon E duas minhas Bom Vou Boa Mach Aba O que é isso? E agora! Gigaton! Head! E agora, que vai me dar o chute! Pegasus! Shoton! Nato! Shoot change! Tome para muitas almas! Tome-se! Handball! E agora! GOOOOOOOL! Não segura! Diminui o pra cá! Que jogo dificílimo! Quarto paletar no brisadinho do Free Fire Squad! Tenta para Dark Rolando do Masao Saldrin's! E tá pra acabar a partida! A partida tá quase no fim, velho! Pode ser o último lance da partida! Pode ser o último lance da partida fechado! O que é que está? O que é que está? Ah! Pode ser o último lance da partida! Deve ser o último lance da partida! Que chute! E agora você possa ir atacando Na care다는 parte da partida! E agora, pode ser o último lance da partida! Enfim! A coisa que tem um lance da partida! Quarta! Àquilo, mudou o jogo de rosto. Quarta! Para Dark Relâmpago Do Matheus Rodrigues E vamos ver como ficou a soma dos dois pra cá Cada time ganhou uma partida O primeiro jogo deu 5 a 2 Então é 5 Gols Pra Matheus Rodrigues Mais 3 dessa partida Então ele está com 8 gols E do outro lado O primeiro jogo foi 2 e esse foi 4 6, então Por 8 a 6 Somando os dois jogos, os dois pra cá Quem se classifica é o Matheus Rodrigues Que o seu time Dark Relâmpago Que ganhou o primeiro jogo E perdeu o segundo, mas Pelo saldo de gols se classificou Marcando no total 8 gols Mas não fica chateado o Free Fire Squad Seu time Eterno Brissade é muito bom Perdeu o primeiro, mas ganhou o segundo jogo Seu saldo ficou de 6 gols Então você fez 2 gols a menos que o Matheus Rodrigues, por isso não conseguiu se classificar E parabéns especial Pra você, Matheus Rodrigues Que o seu Dark Relâmpago Que se classificou pra próxima fase Deixa no comentário o que vocês acharam Dessa partida Se vocês gostaram Basta o seu like Basta o seu comentário Eu vou ficando por aqui Valeu, tamo junto Falou, é nóis Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.